No vídeo de hoje, você vai aprender a uma deliciosa frutinha de vidro comestível e com recheio de ninho. Mas quem vai ensinar é uma pessoa que essa receita mudou a vida dela. E eu vou convidar pra chegar aqui a minha amiga Melissa, chefe Melissa, que é uma das grandes professoras aqui de Santa Catarina. Oi, Téia! Um beijo, meu amor! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, né? Ó, já avisa o pessoal, não adianta avançar o vídeo pra frente, você vai perder partes importantes da receita. Pra começar, a gente vai precisar de 200 gramas de leite em pó, 150 gramas de açúcar refinado e um pouco de leite de coco. Eu falo esse pouco por quê? Porque depende do leite de coco que eu vou utilizar, eu boto só um pouquinho mesmo pra gente deixar uma massa bem firme, bem consistente. O leite de coco vai ser bem importante nessa massa. Portanto, eu não uso muito gorduroso, eu prefiro aquele mais líquido, porque a massa fica perfeita, fica bem lisinha. E aí eu vou mostrar agora pra vocês, passo a passo, como fazer. Essa receita vai dar 15 unidades de 22 gramas. Então eu vou colocar o leite em pó num bol, o açúcar, e o leite de coco eu vou colocando aos poucos. Então vamos lá. Com a colher, eu vou colocando um pouquinho. Não exagerem, porque eu preciso que seja uma massa bem firme. E eu vou mostrar aqui pra vocês. É o leite em pó que vai dar a liga? O leite de coco que vai me ajudar a dar essa liga. O leite de coco que vai dar a liga? O leite de coco, exatamente. Então eu vou acrescentando. Eu não posso exagerar, porque ele não pode ser uma massa mole, porque na hora que eu caramelizar, ele vai acabar derretendo e não vai ficar no formato que eu quero. Ô Melissa, como é que na hora de comprar o leite de coco, como é que eu vou saber se ele é muito gorduroso ou não? Então, daí a gente vai mexer nele, né? Num vidrinho você pode virar, e aí você vai ver o quanto ele é líquido. Tem alguns que são mais gordurosos, eu não gosto tão gorduroso. E fica mais grosso no vidrinho. Isso, fica mais grosso. Eu prefiro que ele seja líquido. Tem uns lights, tem lugares que tem que ser o light, tá? Então pode usar, com certeza, o leite de coco light, tá? Ó, vamos mexendo aqui com as mãos. E a massa vocês vão ver que vai ficar bem firme, bem consistente mesmo. Eu vou trabalhando aqui, ó. Eu não exagero não no leite de coco. Vou botar só mais um pouquinho. E por que eu não dou a quantidade certa aqui de leite de coco? Porque eu não sei qual é a marca que você vai comprar. Tem marcas que eu compro que eu preciso usar mais. E tem outras que menos. Tem gente que é muito bitolado à receita. Isso. Mas às vezes você dá a ideia e a pessoa vai testando. Isso, exatamente. Então assim, você vai sentir na sua mão aqui, ó, Que ele tem que ser uma massa bem firme. Eu vou mostrar pra vocês. Então, André, ó. Como que eu sei que a massa tá prontinha pra eu utilizar? Eu vejo que ela tá bem firme, ó. E aqui eu consigo modelar qualquer frutinha que eu quiser, tá? Faço uma bolinha, faço uma maçãzinha, faço uma banana. O que vocês quiserem fazer com essa massa, eu consigo fazer. Quem faz biscuit deve ter suas habilidades. Com certeza, André. Fica mais massa. Com certeza. Essa massa é muito boa, gente, pra vocês trabalharem, ó. Por isso que eu não posso colocar muito leite de coco. Porque se ela ficar muito mole, ela vai acabar desmanchando, tá? Ah, entendi. Não vai manter a forma. Não vai manter a forma. Não vai manter a forma do você... Do docinho que eu quero, tá? Então, aqui já tá prontinho, ó. Eu vou tirar esse bol. E eu vou formar essas bolinhas que eu quero fazer a maçãzinha. Ou a perinha, ou a banana, o que vocês quiserem fazer. Vocês podem pesar, né? E aí, eu vou pegar um pouquinho de água, mas bem pouquinho mesmo, pra molhar a mão. Pra eu poder modelar todas essas frutas que eu vou fazer aqui pra vocês. Gente, antes de eu modelar essas frutas, eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre essa massa. E eu tenho um ar-condicionado aqui. O que que acontece? Essa massa acaba ressecando. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Caso isso aconteça, eu tenho muita massa, porque eu posso dobrar, triplicar essa massa. Eu posso fazer quantas vezes, né? A quantidade eu quiser. E ela vai acabar ressecando, caso eu tenha um ar-condicionado. Então, eu boto um pouquinho de leite de coco e vou trabalhando ela, ok? Outra informação aí pra vocês bem importante. Eu posso congelar essa massa? Não. Não fica igual como eu estou fazendo hoje. Então, não congelem. A não ser que eu quero pra comer. Aí, tudo bem. Mas, pra fazer as frutinhas, não fica legal. Outra coisa, também que é legal de vocês saberem. Eu posso fazer hoje essa massa e amanhã eu modelar todas as frutas. Vocês vão passar por isso que eu acabei de falar. Vai ficar muito dura a massa, eu vou precisar colocar mais leite de coco. Mas dá. Não tem problema. Caso aconteça, a nossa produção ser muito rápida, e muita correria, e acabou sobrando, eu posso sim, desde que eu coloque o leite de coco, ok? Ou seja, conselho pra quem tá começando. Fez, usa tudo. Não deixa sobrar, não tenta reacomentar depois. Isso mesmo. Essa quantidade aqui dá 15 unidades de 22 gramas, que eu tô fazendo a bolinha aqui, ó. Essa é uma maçãzinha, eu vou fazer pera, qualquer fruta que vocês quiserem fazer, de 22 gramas vai dar 15 unidades nessa massa, ok? Vamos pra modelagem, então? Vamos lá. Então vem cá, Andréia. Então aqui eu faço a bolinha, ó. Eu pesei 22 gramas, eu venho, coloco um pouquinho só de água na mão, pouquinha coisa, e modelo a minha bolinha. Eu faço isso tudo antes. Deixo aqui. Aqui eu tenho um tapete de fibra de vidro. Se eu não tiver, eu não tenho, Melissa, eu não tenho esse tapetinho, não tem problema. Você vai colocar, pode ser margarina, pode ser manteiga, num mármore, pode ser num... Uma mesa de alumínio, né? Papel manteiga, se colocar papel manteiga, dá? Papel manteiga, não. Não dá. Papel manteiga não dá, tá? Papel manteiga ela vai colar e vai ficar ruim de trabalhar. Tanto pra depois não caramelizado, quanto agora. Então eu não uso papel manteiga. Eu vou usar manteiga ou margarina no mármore e vou colocar, tá? Tá bom. Então aqui eu vou, ó, trabalhando. Façam as bolinhas bem bonitas, ó. E vocês estão... Desculpa, né? Pode falar. Desculpa, pode falar, Gretel. E vocês estão vendo, ó, que ela já vai endurecendo por causa do ar condicionado, tá? Mas eu consigo modelar perfeitamente aqui, com um pouquinho de água novamente, ó. Ela é fácil de trabalhar. Pode pensar. Melissa, por curiosidade, vamos supor que a pessoa não tem um mármore em casa. Tá. Tá, vamos ter um mármore. Eu poderia pegar uma forma de alumínio, aquela de sabor, passar a margarina e botar dentro? Pode. Pode? Pode tranquilamente. Então, gente, pra maçãzinha eu faço apenas a bolinha. Se eu quiser fazer uma laranjinha, olha que legal que também fica essa bolinha. E eu vou fazer agora pra vocês uma pera. Então a pera como é que é? Eu faço uma bolinha, trabalho bem essa bolinha e eu vou afinando ela pra fazer tipo uma coxinha, ó. Aqui embaixo, ó, eu vou afinando e vou trabalhando aqui a coxinha, ó. E aqui eu vou apertando pra fazer no formato da pera. Então eu vou só modelando ela, ó. E ela já vai ficando uma perinha. Tão vendo, ó? Bonito. Parece uma coxinha mesmo, né, Andrea? É, é bolinha e coxinha, exatamente, ó. Então ficou aqui a nossa perinha, tá? 22 graminhas também. Sempre é importante manter um padrão, né, Melissa? Isso. Porque daí você também consegue fazer a quantidade certinha. Você não desperdiça nada. Então, gente, tudo eu começo com a bolinha, ó. Agora eu quero fazer uma cenoura, né? A gente tem a Páscoa aí. Como que eu faço a cenourinha? Eu vou trazendo igual a pera. E vou modelando ela, ó. No formato de uma cenoura. Vocês podem estar trabalhando com várias frutinhas aí, verdurinhas e tudo. Depois a gente consegue fazer ela ficar mais parecida ainda. Ó, vou dar uma achatadinha aqui em cima. E faço uma cenourinha, ó. Com a frutinha também e a cenoura. Então, Andrea, agora a gente vai derreter a glucose. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, um potinho que me dificulta de eu tirar todo desse pote dessa forma. Então, eu vou levar 30 segundinhos no micro-ondas. Vai ficar bem líquido, bem fácil de a gente usar. Eu vou começar a fazer aqui com vocês a calda. Pra calda, o que que eu vou usar? 300 gramas de glucose, 300 gramas de açúcar refinado. E vou levar no fogo alto. Isso mesmo, no fogo alto. Quando começar a borbulhar, eu vou colocar corante. Então, apenas isso pra nossa calda. Só a glucose e o açúcar, nada mais. Não vai água, gente, nessa calda, ok? Muita gente pergunta. Não vai. É só glucose e açúcar refinado. Enquanto a minha assistente tá lá, levando a glucose pra derreter no micro-ondas... Se ela fizer errado, já demito. Pode ficar tranquila. E eu vou fazer aqui com vocês... Eu vou colocar os palitinhos de dente, ó. Aqui eu tenho palito de dente. Eu vou colocar em todas as nossas frutinhas e na cenourinha. Eu faço isso porque me facilita bastante. Eu dou uma cortadinha também, ó. Aqui na pontinha, de um dos lados, com a tesoura. Deixa eu cortar aqui e mostrar pra vocês. E aí eu vou colocar no centro da maçã. Por exemplo, da laranjinha, do que eu for fazer. Isso me facilita, me ajuda na hora de banhar. Vocês vão ver como ajuda esse palitinho aqui, ó. Então eu vou cortando uma parte e vou colocando bem no centro de cada uma delas. Gente, é importante vocês comprarem um palito bem firme. Porque muitas vezes eles vêm muito fraquinhos e na hora da gente banhar eles quebram. E o açúcar é muito quente. Ele acaba machucando demais no contato da nossa mão. Então verifiquem sempre a firmeza do palito, ok? Então a minha assistente ideia. Já trouxe a glucose, ó. Mas me diz uma coisa. Ela trouxe as 300 gramas? Não, gente. Ela derrubou pelo caminho uma parte. Eu não tenho mais 300 gramas aqui. Mas vocês usam 300 gramas. Só não mostra a minha roupa. É, e não contratem a André como assistente também, que não dá certo. Ela derrubou, gente, um pouquinho. Mas eu vou colocar aqui, tá? Ó, então aqui, vamos dizer que tem 300 gramas. Ela derrubou as graminhas. E vou colocar na outra panela também. Vou deixar o André virar aqui pra vocês. Porque eu vou estar fazendo duas cores. Uma pra pera, agora. E uma pra maçãzinha. Então eu divido aqui, ó. Melissa, eu posso fazer tudo numa panela só? E depois distribuir? Pode. Também pode. Não tem problema, não. Só que vocês vão colocar essa quantidade. Exatamente essa quantidade aqui pra cada uma. Por que que eu não coloco a metade, André? Sabe? Por quê? Porque se eu colocar só 150 gramas, vai ficar muito pouquinho na panela. E aí vai dificultar na hora de eu estar banhando as frutinhas. Então eu preciso dessas 300 gramas que vai me ajudar muito na quantidade aqui pra banhar elas. Ok? Deixa eu me dizer uma coisa, enquanto você vai fazendo. Pode falando a receita, eu vou te perguntando, tá? Pode colocar. Então tá. Eu vou colocar o açúcar, ó. Quanto de açúcar mesmo? Aqui eu tenho 300 gramas de glucose e tenho 300 gramas de açúcar. Açúcar refinado, né? Açúcar refinado. E diz uma coisa, você falou que tem que fazer uma quantidade maior pra facilitar o manuseio. Isso. De cores diferentes. Mas e, por exemplo, se eu fiz isso e sobrou? Ótima pergunta, hein? Gostei. Muita gente pergunta exatamente isso. Sobrou glucose, o que que eu faço? Vamos colocar um papel filme aqui na panela e vamos levar para a geladeira. Posso levar no forno também, deixar no forno ou até mesmo no armário. Desde que eu não tenha formiga, né gente? É. Então eu recomendo colocar na geladeira e aí eu vou usar só semana que vem. Sem problema nenhum. Eu derreto e utilizo. Ok. Tá? Então agora posso ligar? Pode. Vou ligar no fogo alto. Agora eu vou misturar somente no início. Por quê? Porque o caramelizado, ele não gosta de que a gente fique mexendo ele. Senão ele acaba ficando açucarado. Então eu só vou mexer pra misturar os dois, tanto a glucose quanto o açúcar. E depois eu vou deixar até ele ferver com bolhas grandes, que eu vou mostrar também pra vocês. E aí sim a gente vai colocar o corante. Então aqui eu só tô misturando, ó. Uma dica que eu quero dar pra vocês. Eu hoje consigo fazer todas as bolinhas junto, em paralelo com a glucose aqui na panela. Mas eu acho importante vocês darem atenção para o caramelizado. Porque eu já queimei muitas vezes. Então primeiro faço as bolinhas, deixo lá reservadas. E depois venho cuidar do caramelo. Ó, aqui também, André. Aqui já tá fervendo. Mas eu vou misturar os dois, ó. Isso eu posso fazer. No início, eu misturo o açúcar com a glucose. Depois eu deixo paradinho até ferver. Gente, eu deixei esse aqui em fogo mais baixo, ó. Então ele tá demorando um pouquinho mais pra dar essas bolhas que eu falei pra vocês. Aqui já tá no ponto certinho pra eu colocar o corante. Como que eu sei, ó. Ele tá começando a dar uma corzinha de guaraná. Uma corzinha, né, um begezinho bem clarinho. E tá dando essas bolhas grandes. Então eu venho com o corante, ó. Vou vir aqui. Não exagerar no corante. Eu gosto daquele vermelho da maçã. Bem, tipo, sangue vivo, sabe? Falo isso mesmo. Essa cor. Porque eu acho mais bonita. Mas tem as maçãs que são um vermelho mais forte também. É só colocar um pouquinho mais de corante. Eu vou vir aqui com o corante vermelho. Eu tô usando corante... Ixi, Maria, eu não abri. Vamos abrir. Então, gente, eu vou vir com o corante líquido. Eu boto... Esse aqui é gel, desculpa. Vocês podem usar líquido ou gel. Se for em pó, eu não recomendo. Porque senão ele acaba não desmanchando. E aí as nossas frutas vão ficar com uns pontinhos pretos. Não vai ficar legal. Aqui agora eu vou mexer. Com o corante eu posso mexer. Ó. Aí eu pego e baixo um pouquinho o nosso fogo. E vou mexendo. Não sei se foi uma percepção errada minha, mas você colocou pouco corante, né? Eu botei pouquinho. Porque esse corante ele já é bem forte. Então não precisa exagerar no corante. Se a pessoa, por um acaso, colocar muito, ela corre o risco de amargar isso ou não? Não vai amargar, gente. Por nada vai amargar esse... Essa cauda, tá? Pode colocar quantos vocês quiserem. Aqui na cauda não amarga. Só que assim, eu não diria pra vocês exagerarem, porque a maçã fica bonita com o vermelho mais clarinho. Então vão colocando aos poucos. Dependendo da marca que vocês vão utilizar, vai precisar um pouquinho mais. E outras menos. Ó, então aqui eu tenho uma cauda, ó. Que eu já vou mostrar pra vocês qual é o ponto certinho. Como que eu sei que ela vai estar prontinha pra gente já banhar as frutas. Aqui eu vou fazer o verde, enquanto isso. Ó. Posso fazer? Pode. Vou botar um pouquinho do verde. E como que eu sei essa quantidade? Eu vou colocando e vou mexendo. Esse verde era bem forte, ó. Ficou um verde bem escuro. Tem vários tons de verde, né? Então vocês vão fazendo o teste, ó. Tá bem bonito. Como que eu vejo aqui, ó? Eu vejo num mármore mesmo. É ponto de bala. Então ou eu vejo num copo com água e vejo aquele fio de bala. Ou eu vejo no mármore. Eu pego um pouquinho aqui, ó. E coloco no meu mármore. Consegue ver, André? Aqui, ó. Tá um pouco distante. Vem aqui pertinho, ó. Isso, o pessoal agora tá vendo. Tá vendo? Venho aqui com o verde também, ó. E coloco no mármore, ó. Isso. Eu faço esse teste. Eu vou desligar aqui pra mostrar pra vocês. Então eu vou ver, ó. Quanto que eu sei que o ponto tá certinho. Eu venho e coloco no mármore e vejo se tá um quebradiço, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu bato no mármore, tá? E eu vou vendo se... Ó, esse aqui tá puxa ainda. Então não tá pronto o verde. E o vermelho, ó. Eu consigo ver o quebradiço dele, ó. Pera um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fica só não parada. Ó, gente. Ele quebra igual a bala, tá? Então o vermelho tá perfeito. O verde só mais um pouquinho. Que eu vou colocar aqui no fogão. Esse pedacinho eu posso colocar de volta. E vou fazendo o teste. Deixo mais um pouquinho no fogo. O vermelhinho já tá pronto. E a gente já vai banhar. Ó, Déia. Então agora, ó. Eu vou mostrar como ficou essa calda verde, ó. O pontinho igual o do vermelho, ó. Tá quebrando igual o pão de bala, ó. Perfeito, gente. Essa é a hora que a gente vai desligar o fogo. E vamos banhar nossas frutas. Gente, então, ó. Eu dei mais uma derretida. Cada vez que vocês verem que tá mais espesso. Vocês vão colocar novamente no fogo. Pra derreter. Então agora eu vou vir aqui com a nossa frutinha, ó. Por isso que ajuda bastante o palitinho. Eu vou colocar a fruta ali. Vocês não tão vendo a minha mão esquerda em nenhum momento aqui. Que é o maior erro das pessoas. Onde a gente se queima. A minha mão esquerda vai lá pro outro lado. Vai lá pra trás. Eu não vou usar. E somente com a colher até o palitinho, ó. Inclusive, gente. Caramelo. Queimador de caramelo. É hospital, hein. É horrível. E agora eu vou vir aqui. E ó. Por isso tem que ter aquele palitinho firme. Lembra que a gente já falou? Pra poder tirar aqui o excesso. E eu venho aqui no tapete de fibra de vidro. Se eu não tiver, pode ser um no mármore. Como a gente já falou pra vocês. Né? Com manteiga ou margarina, tá? Nunca em papel filme porque cola. O que que esse negócio tem que você colocar em cima dessa folhinha? Ixi! Não falei pra vocês, né, gente? Essas folhinhas são de açúcar. A gente encontra bem fácil aqui onde a gente mora. Se caso aí na região de vocês não tiver, façam de pasta americana. Ou até mesmo deixe esfriar a maçã e vem com... Pode fazer até a folhinha com chocolate, tá? Então, essas são as opções que vocês podem estar usando pra folhinha aqui, ó. Na maçãzinha. Ela vai ficar bem fácil logo em seguida já de tirar, ó. E olha só como ela é bem firme. Bem bonita. Bem brilhosa, né? Ai, gente. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por essa maçã. Acho linda e maravilhosa. Inclusive, você tem uma tatuagem no braço que é homenagem, gente. Olha, fiz com todo carinho porque esse aqui é meu carro-chefe. Essa maçãzinha fez eu conhecer muita gente. Então, novamente, ó. Eu venho fazendo. Como aqui eu tenho o ar-condicionado, ela vai já esfriando. Então, ela acaba ficando mais difícil de trabalhar. Aí eu só vou ali, esquento um pouquinho e já volto a usar, ok? Olha só que bonita. Agora eu vou fazer a pera. Gente, olha só. Tem algumas imperfeiçõezinhas na hora da gente modelar, mas vocês não precisam se apegar a isso. Porque com o caramelo vai tampar tudinho, tá? Ó, a mesma coisa da maçã. Venho até o palito e a minha mão esquerda não fica próxima. Olha, gente. Tô até abrindo o ângulo pra mostrar que a mão dela tá distante. Ó, tá vendo? Aqui. Aí agora sim, eu venho, puxo o palitinho, ó. Deixa escorrer. E com o auxílio da colher eu vou tirando o excesso. Dou uma viradinha e venho aqui para o tapete de fibra de vidro. Lembram sempre de colocar a folhinha logo em seguida. Ah, Melissa, eu esqueci, ó. Como aconteceu aqui agora. Venho, venho pra cá, André, um pouquinho, ó. Eu venho, coloco um pouquinho da glucose da nossa caldinha e consigo colar. Então, se caso aconteceu isso, só colar a folhinha aqui, tá? Então, André, eu fiz agora essa calda laranja pra gente fazer a laranjinha e a cenoura. Da mesma forma que a gente fez o vermelho e o verde. Venho, vou colocando até o palito. E tiro o excesso, ó. Eu dou uma mexidinha, tiro o excesso e passo a colher embaixo. Gente, olha só. Se eu quero tirar o palito, como que eu faço? Não quero colocar o palitinho na fruta. Eu só vou pertinho, ó, ao redor aqui. Eu deixo um espaço pra depois que estiver frio, eu só vou puxar o palito. Então, eu posso fazer isso na maçã e na pera também. Então, eu tô tirando o palitinho e vai ficar só a cenourinha. Não vou te enganar, tô apaixonada. Gostou. Você falou que eu ia me apaixonar. Viu? Vamos repassar algumas perguntas que o que pode as pessoas terem dúvida. Vamos lá? Vamos. Daqui a pouco eu já vou experimentar uma. Fingir que eu não comi nada. Primeira coisa, tá pronto. Qual é a validade? Vou dar um exemplo pra você. Eu recebi uma encomenda pra sábado à tarde. Quando eu posso começar a fazer, se é grande produção, sei lá, a pessoa tem 500 maçãs. A gente pode produzir até 3 dias antes, pra gente entregar pro nosso cliente. Mas a validade delas a gente dá uma semana para o cliente. Na geladeira elas duram até 2 semanas tranquilamente. Só que a gente tem que ter cuidado com o tempo. Por exemplo, se vai chovendo, aí ela vai melar mais fácil. Então, guarda na geladeira. Porque é açúcar, né? É caramelo. Com certeza. Daí a gente coloca na geladeira e não vai ter erro nenhum. Aí na hora de colocar ali na festa, pode deixar que não vai melar. Melissa, e pra armazenar? Então, a gente coloca em caixas de doces. Vocês podem estar colocando em embalagem também daquelas transparentes, mas sempre fechada. Então, na geladeira ela vai fechadinha. Não deixam aberta e exposta lá na geladeira, porque daí corre o risco de melar. Todo contato com a temperatura acaba melando. Isso. Tá? Então, lembre disso. Prestem atenção, gente. Volta esse vídeo de novo. Assiste de novo. Não pula a etapa do vídeo. Porque você tem que tomar um cuidado. Você percebeu que eu mordi e ela quebrou? Ela não pode ficar puxa, puxa. Foi o que ela me ensinou. Quantas vezes você testou pra chegar nesse resultado? Ah, eu testei mais de 15 vezes. Foram vários testes até acertar o pontinho exato do carameguesado aí, ó. Às vezes a pessoa desiste com a primeira tentativa. Exatamente. Por isso que eu falo sempre isso, né? Nunca desistam. Tchau. 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 Tchau.